Fala galera e hoje eu trago para vocês o smartwatch GS8 Ultra Ele vem nessa caixa bem bonita com várias ilustrações O Watch 8, um smartwatch feito em alumínio O aplicativo dele é o WearFit Pro Dentro da embalagem nós temos aqui o manual de instruções nas linguagens inglesa e chinesa O smartwatch, o seu cabo de carregamento, ele possui carregamento wireless Vamos tirar aqui o plástico, ele já vem com a pulseira encaixada Aqui são suas milimetragens, caso vocês queiram ver melhor, basta pausar o vídeo Ele é um smartwatch sensacional, com uma tela de 2.05 polegadas Com resolução de 240x285 pixels Em sua lateral direita nós temos o botão coroa, o segundo botão funcional, o microfone E mais dois furinhos ali simulando os microfones extras, mas não tem apenas desenho Na parte de baixo ele tem nessa cor aqui preta Mas também tem nas cores cinza igual do Apple Watch, com os desenhos dos parafusos e tudo mais Na lateral esquerda o speaker, o segundo botão laranja e também mais dois furinhos simulando os microfones extras Ele não tem o botão clique, porém a pulseira fica muito bem encaixada Vocês podem colocar pulseiras aí de várias qualidades, várias tonalidades diferentes São pulseiras de 45, 49 milímetros e como eu já disse a parte de baixo dele é preta Mas já tem modelo com a parte de baixo cinza e com o desenho dos parafusos, tá bom? Os parafusos são em desenho Ligando aqui a tela, essas aqui são suas watch faces É aquelas watch faces já tradicionais Que nós temos em vários smartwatches da linha Ultra também Ele é um smartwatch com uma qualidade de construção muito boa Tem um preço bem legal e é bem parecido com o Apple Watch Ultra Salvo a sua parte de baixo, que é um pouco inferior às versões anteriores do watch Ultra que nós temos aí no mercado, tá bom? Aqui em sua... puxando de cima para baixo nós temos o seu menu rápido É muito bonito, bem distribuído com várias informações ali O Alipay que só funciona aqui no Brasil ou só funciona na China, aliás Tem ali os métodos de pagamento que também só funcionam na China Tem ali o aplicativo de controle de música Olha como é bonito Tem várias informações, tem outra página também Girar o punho para ativar a tela Cronômetro, encontrar o smartphone perdido pela casa Brilho, modo não perturbe Tem várias informações aqui no seu menu rápido E é um menu rápido muito bem feito Com um design bem bonito, os ícones show de bola Uma cor bem agradável, tá vendo? Tem a parte aqui de bloquear a tela Vocês bloqueiam E só pode ser desbloqueado quando vocês apertam aqui o botão coroa E segura por mais ou menos dois segundos, tá vendo só? É bem interessante esse smartwatch, eu gostei muito Aqui o aplicativo para vocês rastrearem, né? Fazer ali... Como é que se fala? Como se fosse o GPS Ele vai pegar informações do GPS do seu smartphone E trackear os seus exercícios físicos através desse ícone aqui, tá bom? Lá nas configurações gerais também tem Ele é um smartwatch que também tem a tela dividida Com os aplicativos abertos recentemente De baixo para cima são as mensagens Que ele vai receber dos aplicativos que vocês escolherem Da esquerda para a direita, QR Code Para baixar o aplicativo dele Que é o Wear Fit Pro, como eu já disse E ele é um smartwatch que possui bateria de 360 mAh Com autonomia para até 5 dias de uso E o seu CPU é o OM6621PG Com 128 MB de memória RAM É um smartwatch, como eu já disse, bem fluido Bem interessante Vocês podem colocar mais aplicativos ali no menu rápido, né? Basta clicar ali no sinal de mais E para tirar, clica no sinal de menos Aqui é o seu menu Colmeia É um menu bem bonito, super fluido Tem uma animação bacana também Fica parecendo que os ícones estão acompanhando o seu dedo Olha lá, tá vendo? Ele é bem funcional, bem ágil É um smartwatch muito rápido Não tive nenhum tipo de travamento com ele E ele possui também outros estilos de menu Esse aqui Esse menu com várias informações também Fica ali um embaixo do outro Bem bacana também Aqui são as configurações Configurações de linguagem Tem a opção de português de Portugal Podem ficar tranquilos Porque ele é um smartwatch que vai ficar com todo o seu menu em português Não vai ficar em inglês Pode ficar tranquilo E a linguagem continua português, tá bom? Quando vocês desligam o smartwatch que ligam novamente Ele não volta para inglês ou chinês Permanece em português Aqui é a configuração aqui para bloquear a tela Tem gente que gosta das configurações Pode ligar, desligar o smartwatch Resetar para os padrões de fábrica Aqui é um outro estilo de menu Esse menu em círculo Tem esse outro aqui retão Com os aplicativos um do lado do outro Em duas filas É bem interessante também Mas eu não gosto muito não, né? Tem gente que gosta de estilos de menus diferentes Mas para mim Baixa ali o menu colmeia Menu em lista Que já está bom demais Lembrando Eu vou deixar o link para todos esses modelos de smartwatch Os mais parecidos possíveis com o Apple Watch Ultra Na descrição deste vídeo E também o link dos meus grupos de cupons e ofertas AliExpress está com uma super promoção de Natal Tem cupom de desconto que vocês podem utilizar Nesses smartwatches E também vou deixar o link da minha loja Lá pelo site Shopee Onde a grande maioria desses produtos Eu vendo por lá por um preço bem bacana, tá bom? No punho ele fica muito bonito Bem parecido com o original E se vocês gostaram já sabem, né? Se inscreve no canal Deixe seu like E qualquer dúvida Deixe aí embaixo nos comentários Que é o teu maior prazer em responder a todo mundo Valeu e tchau tchau